Olá Brasil, olá você que está nos acompanhando aqui ao vivo neste momento aqui pelo Facebook Giripoca da Positiva, neste momento nós estamos aqui nas águas do Rio Araguaia com a visita do nosso excelentíssimo senhor ministro de infraestrutura Marcelo Sampaio, toda a comitiva aí do DENIT, doutor Flávio, superintendente do DENIT do Tocantins doutor Lucas, também do DENIT Brasília e a gente acompanhando ao vivo com exclusividade aqui na nossa página no Facebook aqui estamos ao lado da ponte, o ministro e toda a sua comitiva logo mais nós iremos postar no nosso canal no Youtube e também aqui na nossa página falamos com o ministro lá de cima do tabuleiro estamos acompanhando aí a comitiva do ministro Marcelo Sampaio pela primeira vez visitando a nossa região essa obra tão importante que é a obra da ponte sobre o Rio Araguaia a você nos acompanhando, agradecer aqui o carinho de todos os amigos nos acompanhando em nossas redes sociais agradecer o carinho do pessoal do consórcio Xambioá, nosso amigo Fernandinho o engenheiro geral aqui dessa obra, os demais, nosso amigo Mário Celso ele que é um dos diretores da parte de fiscalização nosso amigo Rony, técnico de segurança, seu louro vários amigos e a gente acompanhando ao vivo aqui no Facebook logo mais nós teremos reportagem completa no nosso canal no Youtube e também aqui no Facebook vamos virar a tela aqui para a gente acompanhar o pessoal estamos chegando aqui na balsa, estamos na balsa do consórcio Xambioá por aqui os diretores do RENID, autoridades, pessoal da obra e a gente acompanhando esse trabalho fantástico o ministro garantindo mais recursos para essa obra tão importante que irá trazer o desenvolvimento para a nossa região norte do país um abraço para os mongravias que está lá em Tucumã Altamiro Moreira fala meu amigo Jeripoca e a gente acompanhando aqui você ligado com a gente o ministro está ali e a gente acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook é você que está compartilhando o nosso abraço a você em todo o Brasil ligadinho com a gente aqui em nossas redes sociais ao vivo para todo o Brasil a você ligado, a você conectado aqui a ponte sobre o Rio Araguaia nossa prefeita Patrícia nós estamos ao vivo prefeita na hora Jeripoca você que dá sempre essas informações aqui da nossa tão sonhada e esperada ponte e agora nós aqui com o ministro graças a Deus veio que historiar e trazendo boas novas que não vai faltar recurso para a gente terminar essa tão importante obra valeu por estar sempre mantendo todo o nosso país informado sobre essa grande honra obrigado prefeita valeu valeu ministro uma boa viagem um bom retorno estamos ao vivo agora no Facebook valeu pessoal forte abraço acompanha aí o canal Gira e Poca na Positiva estamos juntos uma boa viagem para vocês todo mundo vai com Deus valeu amigo o Goiano está ali chapéu de corpo está voando do outro lado ali está voando pessoal procurando pelo Goiano nosso amigo Ronilson nosso amigo esqueça o nome Marco Antônio Marco Antônio é o nosso ex-vice-prefeito da cidade de São Paulo e agora está sendo o que agora assessor da prefeita assessor da prefeita valeu estamos juntos seu louro é e a gente ao vivo aqui ó agora o ministro está deixando aqui as obras né ele que veio de avião até a Araguaína Araguaína veio de carro até aqui conhecendo um pouco da BR-153 fez questão de conhecer o trecho aí da BR-153 né em vez de carro o ministro ó ministro é quente é isso aí muito bom né agora vai garantir mais recursos aí também foi bom ele conhecer a BR-153 tem uns trechos que tem alguns buracos e agora com certeza né as empresas que estão fazendo a manutenção vão acelerar mais ainda os trabalhos vão ser ligados a você conectados em todo o Brasil valeu meu amigo falou um abraço estamos ao vivo no Facebook valeu galera valeu isso aí é o assessor do nosso ministro Raoni né pessoal muito gente boa valeu meu filho vai com Deus Deus abençoe a gente acompanhando aqui a saída do ministro a gente acompanhando ao vivo com exclusividade o diretor do Benite a você que está compartilhando nesse momento é a saída do ministro aqui da obra a ponte sobre o Rio Araguaia ele que veio fazer uma visita técnica essa tão sonhada obra né a ponte sobre o Rio Araguaia o trabalho não para o trabalho continua por aqui o nosso prefeito doutor Jefferson estamos ao vivo no Facebook isso aí pessoal olha é uma obra que nós estamos testemunhando todos os dias aqui a importância dessa obra para a nossa região para os nossos municípios o Pará ganha com isso o Tocantins ganha com isso e a gente só tem a agradecer o presidente desde o início pegado firme com essa obra e agora já quase concluindo então isso é importantíssimo o ministro veio agora passou importantes informações para todos nós então São Giripoca a gente fica feliz não é verdade e nossa região só tem a ganhar né prefeito com essa importante obra São Geraldo só tem a crescer investidores estão vindo estão nos procurando e a gente fica feliz de saber que São Geraldo está no radar aí de grandes investidores vai gerar emprego renda desenvolvimento então tudo graças a essa grande obra importante obra para o nosso município é isso aí Giripoca valeu prefeito um abraço por aqui o nosso amigo vereador também rapaz olha aí Denilson Mangueirão e aí Denilson tudo tranquilo é uma satisfação imensa o Giripoca que está aqui hoje logo o seu nome também foi bem cotado o ministro Marcelo na hora que ele chegou aí já perguntou rapaz cadê os homens da filmagem cadê o Giripoca o Giripoca logo que chegou presente sempre aí dando apoio a esse grande sonho que está sendo realizado né Giripoca é a nossa tão sonhada ponte sobre o Jairaguaia é uma satisfação imensa a gente estar aqui hoje fazendo essa mistoria juntamente com o nosso ministro Marcelo que está fazendo um belo trabalho né logo após o Tarcís aí vem ele fazendo esse grande trabalho isso é uma satisfação imensa é um sonho sendo realizado para o nosso povo de São Geraldo e toda a nossa região parabéns Giripoca você está sempre acompanhando também essa ponte todo mundo que quiser aqui saber alguma coisinha da ponte é só ligar no canal de Giripoca valeu vereador sucesso para você bom trabalho juntamente aí com o prefeito municipal a gente segue aqui né agradecer a todos os amigos que ficaram nos acompanhando a gente fazendo essa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook né um abraço pessoal do consórcio Xambioá o trabalho não para o trabalho continua olha aqui ó o caminhão aqui ó carregado de material para ir lá para ser montada mais uma viga né aqui as ferragens aqui ó olha aqui ó tá aqui muitas ferragens olha aqui toda a estrutura sendo montada aqui ó das vigas é as ferragens montadas aqui é levadas para o outro lado né olha aqui ó tá vendo já monta tudo aqui leva e monta o esqueleto da viga lá do outro lado e faz a concretagem então agradecer a vocês que ficaram nos acompanhando até agora aqui pelas nossas redes sociais ao vivo no Facebook Giripoca ô meu amigo bom trabalho aí para vocês aí aqui várias vigotas que já estão prontas para ir lá para o outro lado também de São Geraldo né é isso aí Giripoca da Positiva diretamente de Xambiuá Tocantins com imagens da obra da ponte do Rio Araguai e as visitas a visita do excelentíssimo senhor ministro Marcelo Sampaio